Essa é uma pergunta que não falha também, de tempos em tempos ela aparece por aqui. Meu Instagram caiu em engajamento, o que eu faço? Abro uma conta nova? Começo do zero? Vamos falar sobre isso agora. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de me seguir também no Instagram, que é arrobajosmin. Se você não tá com paciência de assistir esse vídeo até o final, eu já vou responder na lata pra você. Não, eu não acho que você deva começar uma conta do zero só porque seu engajamento caiu. Então eu vou explicar alguns desses pontos nos próximos argumentos aqui, e no final do vídeo eu vou explicar a única exceção por que eu começaria uma conta do zero. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente, o Instagram é uma ferramenta instável, com um algoritmo que oscila muito e pouco transparente na sua entrega. Tendo isso em mente, você sempre vai ter altos e baixos no seu engajamento. Então, não adianta muitas vezes você criar uma conta do zero, uma conta nova, que pode acontecer daqui seis meses, daqui um ano, você se vê no mesmo lugar ali com engajamento baixo. E aí não adianta você culpar a plataforma porque ela tá funcionando do mesmo jeito que sempre foi. Se você tá nessa encruzilhada, em vez de você simplesmente começar uma conta do zero, começar tudo de novo, tenta parar e ver e refletir sobre o seu conteúdo. O que que você tá criando de diferente de quando você começou, o que que melhorou, o que que piorou, o que que tem dado certo, o que que tem dado errado. É mais fácil você fazer esse estudo, você se aplicar naqueles formatos que deram certo pra você, do que você simplesmente desistir e começar de novo. A plataforma não vai te entregar uma fórmula mágica só porque você tem uma conta nova. Então é importante você abastecer esse pessoal que já te segue com coisas legais. E aí vai da sua parte, né? Você tem que estudar o conteúdo que você tem produzido pra entender o que que agrada esse pessoal e o que que não agrada. E é por isso que eu sempre falo de conteúdo frequente e conteúdo constante. Se você já tem um pessoal que já te segue, você tem que abastecer essa galera também com as coisas que elas gostam, o motivo pelo qual elas chegaram até você. Então se você, de repente, abandonar esse pessoal todo só pra você tentar encontrar um atalho no algoritmo, não vai ser legal com eles. Mas muitas dessas pessoas vão ficar pelo caminho justamente porque elas se sentiram abandonadas por você. Então é importante sim você abastecer as pessoas que já te seguem. Muitas pessoas que estão na sua conta antiga não vão mudar com você pra essa conta nova. E aí você vai falar, ah, mas eu tenho um monte de seguidor que não engaja comigo. O engajamento do Instagram não é a única métrica que tem que ditar as coisas da sua vida. Então você acha que todas as pessoas que te seguem, se ela não te dá um like, se ela não comenta, se ela não salva os seus posts, quer dizer que ela não é um seguidor bom? Nada disso, meu amigo. Você tem que criar uma comunidade. Muitas vezes as pessoas que te seguem podem não interagir nada com você e são baita de um fã, pode curtir seu trabalho, pode acompanhar você de várias maneiras, sem necessariamente dar um like ou fazer um comentário. Então às vezes você vai abrir mão dessas pessoas por uma besteira, por um capricho pra tentar encontrar um atalho dentro da plataforma. Não faça isso. Muitas pessoas podem te seguir e podem acabar interagindo com você de outras formas. De repente a pessoa vai lá, compra um curso seu, ou ela clica no WhatsApp pra comprar um produto seu, ou de repente ela assiste todos os seus vídeos do YouTube, mas ela não curte as fotos que você posta lá. E aí, como é que você vai definir se essa pessoa é um seguidor engajado ou não? Você não pode se guiar somente pelas métricas do Instagram. Então se você tá nesse cenário do tipo, ah, meu engajamento tá baixo, o alcance da minha conta sobe e cai, sobe e cai, isso é normal. Isso aí acontece com todo mundo. O Instagram entrega menos em alguma época, entrega mais em outra e vai oscilar assim pra sempre. Agora, o único motivo pelo qual eu acho que você deveria começar do zero é se você fez algum tipo de automação. Se você usou algum tipo de robô pra fazer a sua conta crescer em número de seguidores, ou pra trocar likes, ou pra comentar em contas, e aí ele atraiu um monte de seguidor fantasma. E aí sim, você pode ter caído no shadowban do Instagram, e aí sim, a sua conta realmente tá contaminada, e aí é melhor começar do zero mesmo. Então é isso aí, se você tá nessa encruzilhada, para, pensa, respira e reflita sobre o seu conteúdo e a maneira que você quer crescer dentro da plataforma. Pensa que você tem uma padaria, o pessoal parou de comprar seu pãozinho, o que você faz? Você fecha a padaria e abre em outro lugar, ou você muda a receita do pãozinho pra atrair as pessoas? É justamente isso o seu conteúdo. Talvez você esteja fazendo alguma coisa que não agrade mais as pessoas. Então, tem que se debruçar, tem que estudar, e principalmente, tem que entender que a gente é refém do Instagram, e essas oscilações sempre vão acontecer. Não é uma conta nova que vai salvar isso, que vai zerar nossos problemas dentro da plataforma. Então, encontre outras saídas, outros atalhos. Esse daí, não acho que é muito garantido não. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, e se você quiser ver outras dicas de Instagram, de sociais de fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela, em 3, em 2, em 1, e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí